Na delegacia, Bruna Caroline concordou em falar sem mostrar o rosto. Ela disse que não sabia que estava grávida. Você não estava percebendo atrasos no seu ciclo menstrual, nada disso? Não, porque descia normal, normal. Você não chegou a procurar um médico? Não, porque como estava normal, aí eu tomava nossa médio normal, de menstruação mesmo, assim. Não, buscou pão, adivinho, normal mesmo, mas nunca imaginei isso. A jovem contou que a criança nasceu no sábado, quando ela estava sozinha no apartamento em que mora com os pais. Eu mesma não estava nem sabendo. Quando foi na hora que eu tive aquela surpresa, que o bebê desceu assim dentro de mim, minha reação foi espontânea, só pegar o bebê assim e jogar. A conversa aconteceu atrás das grades do 14º DP, onde ela está presa desde domingo. Apesar de falar em arrependimento, em nenhum momento ela chora ou esboça emoção. Você arrepende disso? Sim, muito. Porque eu tirei uma vida, né? Tirei uma filha minha, praticamente. A gravidez seria fruto de um namoro rápido e, segundo ela, a família não desconfiava de nada. O prédio onde tudo aconteceu fica numa movimentada região comercial do centro da cidade, na esquina da Avenida Goiás com a Rua 4. Foi de uma das janelas do edifício que Bruna jogou o corpo do bebê. Segundo a polícia, se tratava de uma menina com 38 semanas de gestação. A mãe não soube explicar se o bebê nasceu vivo ou morto. E assim, rápido, aí não deu para me saber o que era, se era menina ou se era menina. E estava viva, chorou? Na hora eu só passei o olho, não deu como para saber, eu também não escutei nada. Você acha que estava viva a criança? Não sei te falar. Bom dia, moço. Será que a gente consegue falar com o síndico? O senhor tem contato com ele? Ele mora aqui no prédio? O síndico mora? Não pode nem conversar com a gente um pouquinho, falar sobre nada não, né? Mas o senhor conseguiu falar com ele? É homem, é um síndico? É uma mulher. Ah, é uma mulher, né? Tá certo, então. Obrigada. O senhor não conhecia não, né, a moça? Tá certo, então. Bom, então aqui a gente pediu, né, para o porteiro entrar em contato com a síndica do edifício. Ela estava em casa, falou com o porteiro, mas disse que prefere não gravar entrevista, não quis nem conversar com a nossa equipe, sem as câmeras, para tentar passar alguma informação. É claro que é uma notícia complicada, né? Então as pessoas estão evitando falar sobre o assunto. Eu vou tentar agora ir na portaria que fica ali na Avenida Goiás, para ver se de repente por lá a gente encontra algum morador, de repente o porteiro estava trabalhando no dia, estava no turno, para ver alguma informação que a gente consegue. Vamos lá. Aqui é a outra entrada, né? A outra portaria do prédio que dá aqui para a Avenida Goiás. Vamos tentar aqui. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Eu já tentei falar com um colega do senhor a respeito, né, desse caso que aconteceu aqui. O senhor estava no plantão ontem? O senhor ficou sabendo de alguma coisa? Não, eu fiquei sabendo que é quando eu cheguei aqui, né, mas como eu trabalhava aqui um dia, não... O senhor não estava aqui na hora, não, né? O senhor conhecia essa moça? O senhor já tinha visto ela por aqui? Não! A senhora grávida? Eu sou moradora, mas eu não posso nem falar nada, porque o gerador se... Como eu não estava aqui, né, eu tenho que falar em vão, né? A orientação é para eu não falar nada, então, né? Mas, é... O senhor tinha... Conhecia, sabe quem era a moça? Ela já era moradora antiga, só que a gente teve ideia. Ela era novada. As investigações devem esclarecer se a mãe praticou aborto, ou se o bebê estava vivo ou morto quando foi jogado da janela. Um dia depois do crime, quem trabalha na região se assustou com a notícia. Um bebê é uma criança jogada no guindandar? Misericórdia! Não quer o bebê, gente? Olha, faz doação, leva para alguém que quer, pelo amor de Deus, não faça! Tem tanto método anticeptivo para não ter um filho?